Música Vai Pôs no mrinho nele Olha θ Vai Olha θ Ele puxa pra cima assim Murta Na hora que volta Rhoda Rhoda e puxa pra cima R้ lead Não, primeiro cê rosa, ...depois cê puxa pra cima Ah ei, ei, calçou ele, agora pula Adão, agora vai... Roda, roda Agora puro Isso Agora vai, roda Isso garoto Calma, calma Agora puro sozinho pra ele descansar Agora roda, agora roda Isso Vai você sozinho, vai Ele não dá conta, Tael Você tá vendo que o menino não dá conta, Tael? Roda, roda agora Roda Ih, vai Agora vai, roda agora Bora O peixe não escapou não? Não, tá ali, só que esse eu acho menor É, pela força que tá fazendo E aí Uhul, pê Ué, ué, ué Ué, ué Segura lá, velho Vai Merda Segura também Na parte E assim não, assim não Desvagado assim Uma parte da frente Um negócio aí que tá lá no meiozão Mara, cuidado pra você não cair lá atrás, viu É E aí 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 Ó, vizinho Vai Vai A Mari tira foto E eu gravo pra ter certeza que eu não vou perder nada De engraçada Cuidado pro peixe não morder você, Pedro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá bom Tá bom né Pedro Vamos pegar do pequenininho ali Não, era só dois Só dois E aí E aí Tá tarde, vamos embora, tá frio já. Tá bom. Vê esses dois aí, tá bom? Pobre peixinho. Olha o gato pra poder tirar esse vídeo, meu jovem. Meu Deus. Vou te colocar que não quer sair, né, Pedro? Cuidado. Cuidado. Tá bom, vamos assim mesmo lá. Vai pescar mais não? Bora? Olha, o Walter, você se viu? Tá, tá.